Oi, dona Carolina. Gostei muito do seu livro. Nem parece os livros da escola que a gente lê e não entende nada. O seu eu entendi tudinho. Nele a senhora escreveu que a Vera não tinha sapato. Eu também não tenho. Todos os sapatos que tive vieram dos sacos de doação, mas nunca são sapatos bons. Sempre um número a menos ou a mais. Eu calço 37, mas na verdade eu uso o que vem no saco. As pessoas dizem que doam por amor, mas elas só doam o que elas não querem. Eu penso assim, o que a gente não quer, a gente joga no lixo. Será que o amor delas é lixo, dona Carolina? Teve uma aula que a Heloísa, professora aqui do SENSE, falou sobre a escravidão. Falou que só os escravos livres usavam sapatos. Fiquei com uma vontade de chorar, sabe? É que bem nesse dia eu tava com um chinelo que preguei com um prego. E às vezes eu pisava errado e ele me furava. Ana Carolina, eu não tenho sapatos. E agora eu também não tenho liberdade. Será que eu sou que nem os escravos? Eu tô te escrevendo essa carta porque a Heloísa passou um dever pra escrever uma carta pra senhora. Eu gosto da Heloísa. Ela tem cabelo duro que nem o meu, mas é um duro diferente. Eu sei lá o que ela faz com ele pra ficar duro diferente. O meu é só duro mesmo. Qualquer dia desse eu vou perguntar pra ela. As meninas daqui nunca fazem os deveres que ela passa. Eu faço, mas também não mostro, porque eu sou nova aqui e não quero elas me chamando de puxar saco. Minha mãe, antes de morrer, dizia que eu ia ser professora. Eu acho que eu quero. Quem sabe eu até escrevo um livro igual a senhora. Minha mãe morreu de AIDS. Eu achava que a gente só morria de severa e de tiro. Aí quando ela morreu, eu descobri que a gente morre até do que não sabe. Ah, meu nome é Sarah. Tenho 15 anos, quase 16. Eu tô aqui na ilha, mas eu sou lá do Gogó e Bel. Vim pra cá porque tive fome e roubei. Não dei sorte. Me pegaram, né? Cheguei tem uns três meses. Mas acho que talvez eu saia. Eu quero que eles deixem eu sair. Minha tia tá com meus irmãos e eu sinto muita saudade. Bom, seu livro é muito bonito, dona Carolina. Acho que a senhora devia ser muito bonito também. Eu vou pedir pra Luiza mostrar uma foto sem as minhas saber. Um beijo pra Vera, pros meninos e pra senhora. Com amor, Sarah.